E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Mano Cauê E sejam bem-vindos a mais um vlog Oi família, tudo bom? Oi, o que fazemos? O que faremos hoje? Pode falar mesmo? Galera, hoje o Cauê vai tentar virar um pirata Ele vai tentar fazer um barco pra flutuar na piscina Só que, será possível? E também o Mano pode ir comprar chocolate Que eu vou fazer uma coisa muito gostosa Porém assustadora também O que é, Dudu, que a gente vai fazer? O Popó vai fazer Sabe, ele tem a saga dele no canal dele Da mão do zumbi Ele já fez mão de concreto, já fez mão de silicone Já fez mão do que mais também? Já fiz a mão de pejunte De gesso, né? E agora nós vamos fazer a mão de? A mão de chocolate Que vai dar pra comer, Cauê Que aí depois vai dar pra comer Bom, a gente vai ver se vai dar tudo certo Porque mão de chocolate é fácil Eu quero ver, eu consegui fazer um barco Pra atravessar a piscina Não, você é leve, mano Não, mas então, eu vou precisar de isopor, papelão Papelão e supertape E vamos ver o que vai dar Se você acha que vai dar certo Você vai ver no vídeo, né? Então a gente vai lá comprar E bora E aí, Spockinho, o que você comprou aí? Tava-se tentando, hein? Pessoal, a gente veio aqui comprar chocolate pro Spock, né? Que ele vai fazer a mão de chocolate Só que a gente tem um problema A gente não sabe quanto de chocolate a gente vai precisar Eu presumo que seria um litro de chocolate Quanto você acha que vai dar? Vai dar uns... vai dar um quilo aí Então, um quilo é mil é mil... Um quilo dá, né? Será que um quilo dá, Spock? Pode entrar Opa, se você tá por aqui, entra na minha casa, vem Eu bati e eu entro Mano Que que... não, por favor Não, mas vocês viram o que eu fiz? Eu bati e eu próprio entendi Vamos continuar Do Minecraft Olha, galera, a gente achou uma privada do Minecraft Nossa Tô na porrada A gente tem a privada do Minecraft pra você fazer o seu xixi quadrado Seu xixi xixi? Essa é a privada do Minecraft É pra você fazer o seu xixi quadrado Piada engraçada Bom, pessoal, a gente chegou em casa agora E agora a gente vai colocar tudo pra dentro Caso papelão, vou passar de sua coisa aqui Chocolate, vamos lá Bastidores do vídeo do Popó Estamos aqui, agora A mão Com silver tape Com duas facas Cheio de chocolate Cadê o Cauê? O Cauê está demorando Tá pra ver o vídeo? Não E aí, galera, beleza? Quem fala é o Mano Cauê? Não, mentira A gente voltou, pessoal Daqui a pouco a gente vai começar a gravar os vídeos Eu botei meu boné De... Qual que é o nome? Eu coloquei meu boné de serviço militar E... Vamos para a guerra Pessoal, o que acontece? Eu sei que vocês estão perguntando o que a gente comprou pra poder fazer o barco A gente comprou várias coisas Por exemplo, pincel Essa fita aqui é a fita... Qual que é o nome dessa fita? Silver tape Mas como você falava? Eu não sei Como é que eu falava? Silver tape? Silver tape É sério, só pra vocês terem umação Essa aqui é a fita mais cara que eu já comprei na minha vida Essa fita aqui, ó É mais que... Mano, muita coisa na minha vida É muito cara Depois ele vai pegar esse barco Vai pegar na represa do Guarapiranga Compramos também isopor? Isopor Não, Cauê Saco... Mano Plástico bolha Nem dói, velho Não, não, não Não vai estragar as bolinhas Tá furando tudo as bolinhas Agora o barco dele vai afundar Agora a gente vai gravar meu vídeo E você vai lá no canal do Pó Ver o vídeo E também depois você passa no canal do Authentic E no canal do Dodô E no canal da Ana A Ana vai fazer o canal, né? É verdade, tia, galera A Ana Peçam a Ana E aí, galera, beleza? Bom dia Seguinte Hoje já começamos o dia um pouco diferente Pra quem não sabe O meu PC tá muito ruim Eu tava tentando gravar alguns vídeos nele E ele tá muito, muito bugado Porque já faz uns dois anos que eu não formato ele E eu tô precisando formatar Pra quem não sabe o que é formatar É quando você desinstala tudo que sai no seu computador Você dá uma limpeza geral E depois você instala tudo de volta Então isso vai ajudar o PC a ficar melhor E ele está aqui Querido PC do Cauê Oi, lindão Pra ficar bem Que que é isso, Spock? Limpar na partinha do C, pô Quem vai me ajudar a limpar o PC? É o Chico É o Chico e o mano, Spock Spock, por que a gente usa um pincel? Pra limpar as estranhas Do computador? Aham Olha isso Olha, olha Tá piorando? Olha Tudo isso é poeira, tá, galera? Do meu PC Se eu juntar tudo, vira um pão isso daqui Então, galera, a gente vai limpar aqui E bora lá Tá, Spock, primeira coisa, tem que abrir, né? O Spock falou que tem que ter um aspirador Pegamos um aspirador agora, hein, Spock Bom, galera, vocês acabaram de ver aí que a gente terminou de limpar o PC Ficou bem melhor E agora, o que acontece? Alguém está indo embora Sua família está dia 15, moleque Spock está voltando para São Paulo Na verdade, eu não estou indo para São Paulo Estou indo para outra cidade Ah, é assim? Você vai trocar a gente por outra cidade? Cara, de pau Não, mentira E é muito triste, né? Porque a gente gosta muito de Spock Meu cara parou aqui, né? Galera, ele falou que só ia gravar pastinho Finge que a gente é amigo Tchau Pode ir embora agora Tchau, gente Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido mais um vlog aqui no canal Se você quiser que tenha más Mais Mas 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 Deixa o gostei Compartilha com os amigos Deixa muito gostei Metralho gostei Só que eu gostei aí embaixo E é isso Fique com Deus Até amanhã E Tchau 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 Tchau